É João Peixoto Não hesitou na hora de falar Que não me ama, que quer terminar Que eu não valho a pena Mas já pra ver você não teve dó Em suas malas ninguém deixa o sol Só pra não dar um braço a torcer Mas vou te procurar, preciso consertar Como pode assim do nada acabar Você vai se arrepender e vai voltar Quando perceber que do meu lado é seu lugar É seu lugar Fala na minha cara Não sei de nada Você sabe que vale a pena Deixa de cena Deixa de cena Fala na minha cara Que não sei de nada Você sabe que vale a pena Deixa de cena Deixa de cena É pra tocar no coração Não hesitou na hora de falar Que não me ama, que quer terminar Eu não valho a pena Mas já pra ver você não teve dó Em suas malas ninguém deixa o sol Só pra não dar um braço a torcer Mas vou te procurar, preciso consertar Como pode assim do nada acabar Você vai se arrepender e vai voltar Quando perceber que do meu lado é seu lugar É seu lugar Fala na minha cara Fala na minha cara Não sei de nada Não sei de nada Você sabe que vale a pena Deixa de cena Deixa de cena Fala na minha cara Fala na minha cara Que não sei de nada Você sabe que vale a pena Deixa de cena Deixa de cena Fala na minha cara